This is a Baby Bum! O leão e o unicórnio lutavam pela coroa O leão venceu o unicórnio na cidade Uns deram pão branco, outros pão marrom Uns deram bolo por toda a cidade O leão e o unicórnio lutavam pela coroa O leão venceu o unicórnio na cidade Uns deram pão branco, outros pão marrom Uns deram bolo por toda a cidade Para mais grandes canções de Little Baby Bum Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora O leão e o umicórnio na tela